O Corinthians, onde Giovanni Augusto, que fez o gol da vitória do Corinthians diante do Santos ontem, está falando neste momento. É verdade, sempre muito bom dar entrevista, ainda mais quando a gente ganha, facilita bastante. E sobre os números, eu acho que é muito válido, porque o pessoal que está no dia a dia aqui, nos acompanhando, praticamente nós trabalhamos com esse critério de usar números ali, quantos desarmes a nossa equipe fez, quantos chutes a gols, eu acho que a gente consegue ter um parâmetro muito bom. Então, acho que a gente está no caminho certo e a tendência é só aumentar, espero que a gente continue focado para sempre buscar algo a mais nesse campeonato. Giovanni, como é que vocês estão fisicamente? Eu sei que certamente até sábado alguns exames serão feitos, alguns testes, enfim, mas eu não falo especificamente da próxima partida, eu digo pela sequência da mesma escalação, três jogos, o Tite sempre comenta isso, que repetir a escalação durante três jogos é um pouco arriscado. Como é que está o grupo fisicamente, você acha? Então, eu acho que a nossa equipe está bem fisicamente, apesar de ter, nossa equipe ter feito dois jogos às 11 horas da manhã, que desgasta bastante o grupo, mas eu acho que quando a gente consegue vencer, a gente acaba meio que esquecendo essa parte do cansaço, a gente acaba superando isso. Então, eu acho que para esse próximo jogo de sábado, acho que a nossa equipe vai estar bem descansada, até porque nós temos excelentes profissionais aqui no clube, que estão sempre nos acompanhando, estão sempre ali tirando o CK para ver como é que está realmente a recuperação. Então, eu acho que não tem como a gente fugir disso, porque infelizmente é o calendário do futebol brasileiro, que é muito apertado, são jogos em cima de jogos, então acho que a gente tem que passar por cima disso e seguir em frente. Sobre isso, não sei se vocês olharam a tabela, mas o campeonato é muito longo e tem um período agora sequencial que o Corinthians vai viajar muito pouco, vai sair no máximo ali para Belo Horizonte, vai enfrentar alguns adversários, mesmo que fora de casa, mas em São Paulo também. É uma sequência de oito jogos aí interessante para menos viagens, menos desgaste. É importante também aproveitar isso para tentar dar uma disparada, pontuar o máximo possível para ficar mais tranquilo? Ah, sim, com certeza. Porque realmente o desgaste físico faz muita diferença. Se você joga na quarta, em São Paulo e tem que jogar no domingo, por exemplo, no Nordeste, só pelo fato de você sair dois dias antes, você fica um tempo no aeroporto, isso aí já é uma viagem longa de três horas e você geralmente chega à noite e não consegue ter uma ótima noite de sono, então acaba atrapalhando bastante. Então acho que o Campeonato Brasileiro sendo um campeonato muito longo, nós temos que saber aproveitar todas as facilidades que tem o campeonato a favor da nossa equipe, então acho que é muito válido se a gente aproveitar esse momento, aproveitar essas viagens que a gente vai ter por perto para tentar somar o maior número de pontos possível. Giovanni, você acha que Internacional, Corinthians e Grêmio já estão se destacando aí no campeonato? São três forças aí que parecem que vão brigar pelo título? Pelo que as equipes estão demonstrando agora no início do campeonato, sem dúvida nenhuma são muitos favoritos, eu acho que apesar de o campeonato estar apenas começando, mas eu acredito que aquelas equipes que fizer o trabalho de casa o mais rápido possível, conseguir buscar esse entrosamento logo no início do campeonato e somar pontos, vai fazer muita diferença, porque eu creio que ainda tem algumas equipes que ainda estão procurando o time ideal, então acho que essas equipes que estão ali no G4, tem que saber aproveitar isso para começar a se distanciar das demais equipes. Giovanni, é claro que o torcedor hoje tem uma grande preocupação com relação ao centroavante, a camisa número 9 do Corinthians, já foi testado o André, o André, o torcedor não tem muitos amores pelo André, tem o Luciano que ainda não fez gol na temporada, e tem o Luca que entrou muito bem diante do Sport Recife. Para um articulador, para os três jogadores de meio campo, o que muda com as características desses três jogadores, para o André, para o Luciano e para o Luca? Hoje o Luca seria uma realidade jogando no ataque do Corinthians? São três grandes jogadores, né cara? Eu acho que só o André que não está vivendo um bom momento, mas como eu falei antes, eu creio que ele vai dar a volta por cima, porque é um cara que conhece muito de futebol, sempre se destacou nos clubes onde passou. E o Luciano, vindo em uma crescente muito boa no passado, se destacando bastante, infelizmente machucou, mas agora está podendo ter a sequência que todo jogador precisa para voltar a ter confiança. E o Luca, vindo em uma crescente também muito boa, está sabendo aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Eu acho que nós temos três jogadores muito bons do nosso lado, então acho que independentemente de quem for atuar ali, a nossa equipe vai estar bem servida, mas eu acho que para essa função aí, acho que quem tem que definir mesmo é o professor Tite, ele é experiente o suficiente, cabe a nós jogadores ali do meio, para frente ali, procurar ajudar eles para que a bola chegue com maior facilidade para eles fazerem os gols. Fazendo uma comparação com o time campeão do ano passado, nesse mesmo...